Brasília em Destaque A audiência com o ministro Gilberto Cassado aqui na Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara foi muito importante, porque o Ministério das Cidades, a meu ver, é um dos ministérios mais importantes porque tem a ver com tudo aquilo que acontece na vida do cidadão que mora em cidades Nós discutimos aqui a questão dos resíduos sólidos, a importância da prorrogação do prazo para que os municípios se adequem à lei e possam apresentar os seus planos municipais de resíduos sólidos como também nós discutimos aqui a questão da mobilidade urbana e discutimos aqui de forma particular a questão do Minha Casa Minha Vida e principalmente nos municípios que estão numa faixa de até 50 mil habitantes municípios que precisam também do programa habitacional e agora que nós vamos ter o Minha Casa Minha Vida 3 nós precisamos que esses municípios, que a população desses municípios que estão em cidades de até 50 mil habitantes também sejam contemplados, também tenham a oportunidade de participar do programa Minha Casa Minha Vida a exemplo dos municípios com população acima de 50 mil habitantes Brasília em Destaque Brasília em Destaque